No comando Feitiço Cavaleira, ele que é um filho do grande campeão de esteio E também da FIC, a S-Malco, sedutor, TE Uma linha baixa, Aquileiro, Nuvem Rara Que vai a Orneiro também através de BT, Padrijo do Junco Sedutor também, reservado, grande campeão Da Expo FIC 2018 Vai aí apartando Nesta primeira parte de Mangueira São 30 segundos para cada lado Esta pista que tem 16 por 9 metros Que avalia aptidão vaqueira, prova de Mangueira Não gostou muito o Zeca do trabalho do Feitiço Cavaleira Faltou um pouco de objetividade, de limpeza da prova O cavalo, principalmente na recuperação, quando trocado de volta Faltou aquela explosão, aquele print final ali Isso aí fez com que, eu noto um pouco de descontentamento do Zeca Porque ele achou que poderia tirar mais o cavalo E não, uma ficou na casa dos 60, 65% Sabe o que me pareceu, Claudio? Que o Zeca estava com a rédea um pouco comprida E quando ele queria trazer, custava chegar na boca do cavalo Faltou esse poder da recuperação Faltou ele ter um pouquinho mais de contato e virar um pouquinho antes no novilho Ele que vem na... Boa peixada Ele que vem na quarta colocação Com 750 Uma boa peixada e o Feitiço Cavaleira Agora de novo Segunda também, um cavalo com bastante coragem Bem objetiva peixada Um pouquinho à frente, mas igualmente E a média Agora ele chegou, olhou pro teto da mangueira Porque o Zeca estava, realmente não vinha bem com seus animais E agora conseguiu recuperar, principalmente na peixada E a média de 13,504 Feitiços Cavaleira Box de número 22 Que chegou nesta manhã de domingo Na quarta colocação Na categoria dos machos Nesta final da Expo Fique A Copa do Mundo do Cavalo Criouro